Para ver o Grêmio em Gramado, tinha gente até no barranco, perto da igreja, em cima do carro. O menino colorado também foi conferir o rival bem de perto. Logo cedo, no primeiro ataque, Guilherme fez 1 a 0 no time da Ortopé. O novo Grêmio mostrou o jogo, mas será mesmo um Grêmio tão novo assim? Do time que começa com o Grêmio a temporada 98, oito jogadores estavam na campanha fracassada do Brasileirão 97 com o técnico Hélio dos Anjos. Então, o que o treinador Sebastião Lazzarone pode fazer de tão diferente com os mesmos jogadores? O sentido do futebol atual é do próprio Grêmio, uma equipe aguerrida, compacta, competitiva, que busque sempre jogar um bom futebol e tirar ao mesmo tempo bons resultados. Jogada de fundo de Maurílio, gol de Sérgio Manuel. Bola parada e ensaiada, gol de Maurílio, com colaboração de Éder. O atacante Maurílio foi o destaque do time e gostou de jogar com liberdade de movimentação. O placar dos primeiros 45 minutos de treino com a equipe titular, 3 a 0. Eu estava no Juventude mais 3 dentro da área, aqui não, aqui eu tenho liberdade, é o que eu sei fazer, é pegar a bola e partir para cima. E com isso, eu vou ter muita força para ajudar o Grêmio. O Grêmio que trabalha na Serra tem jogadores de seleção, como Danley, Rivarola, Beto e Sérgio Manuel. Mas as contratações da temporada vieram do interior, como Itaqui e Maurílio, que jogaram o Brasileirão 97 pelo Juventude. A política de reforços obedece a possibilidade financeira do Grêmio, que é modesta no momento. Mas a confiança no time formado, com poucas e discretas novidades, é total. Mesmo respeitando a iniciativa de grandes clubes brasileiros que fizeram contratações milionárias no início da temporada, o presidente Luiz Carlos Silveira Martins vê uma grande diferença entre o Grêmio e estas equipes. Todos eles fazem festa na apresentação dos jogadores e o Grêmio faz festa nos finais dos campeonatos conquistando os títulos. Não há recursos disponíveis para fazer essa chamada grande contratação, até porque, a meu juízo muito particular, a grande contratação só se mede depois dentro do campo jogando. Obrigado. Obrigado.